Ah, Jill. Bem na hora. Agora mesmo eu ouvi a voz de alguém vindo deste salão. Vamos juntos, já que está escuro e não dá pra enxergar direito. Ok, vamos. Ok, então eu te curo. Vamos rápido. Ei, você tá bem? Eu posso ir na frente se você quiser. Oh, sim. Por favor, eu estou um pouco nervosa. Ah, eu entendo. Pode ser perigoso se você vier atrás de mim. Tenha cuidado. Bairro. Passou perto, vamos juntos. Ok, vamos em... Ok, então eu te cubro. Jio, é você? Essa é a voz do Enrico? Ah, sim. Você está vivo. Espere, você está com alguém, Jio. O quê? Assim. Enrico! Então, Barry e Jio juntos. Você está bem, Enrico? Os stars estão condenados. Alguém é o traidor. Tudo foi traçado desde o início pela Umbrella. Enrico! Enrico! Aqui! Seus voce. Seus voce. Enrico! Vamos lá. 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 Vamos lá.